Olá, você está no canal Coração Informa. Aqui nesse canal, a gente trata de diversos assuntos relacionados ao coração. Falamos das doenças cardiológicas, falamos de mitos. Aqui a gente quebra paradigmas, a gente constrói conceitos. A gente tira dúvidas, talvez aquelas dúvidas que você tem a vontade de tirar com o seu cardiologista, com o seu médico, mas não tem tempo ou não tem coragem. E tudo de uma maneira muito simples e direta. E o mais importante, tudo, absolutamente tudo, respaldado por evidência científica. Meu nome é Pedro, eu sou cardiologista, sou arritmologista, tenho toda a minha formação em São Paulo, no Instituto Dante Pazanet de Cardiologia. Sou diretor de curso de suporte básico de vida e suporte avançado de vida pela American Heart Association. Trabalho na área de terapia intensiva, trabalho no pronto-socorro cardiológico. Sou professor do curso de urgências e emergências da Universidade de Brasil. E autor de dois livros na área de emergências e urgências cardiovasculares. O tratado Dante Pazanet de Emergência Cardiovascular, o livro de cardiologia mais vendido no ano de 2016, e o livro Unidade de Emergência, na qual participei como co-autor. Seja bem-vindo ao nosso canal, espero que você goste. Faça sua inscrição e receba toda semana os nossos vídeos. A gente está aqui para deixar você e o teu coração em forma.